Catanduva tem vagas para motorista de ônibus, costureira, embalador à mão, estampador e auxiliar de limpeza. O telefone do Pate é o 173522 1194. Em Olímpia tem oportunidades para repositor, atendente de vendas, auxiliar de cozinha, atendente de restaurante e confeiteiro. O interessado pode encaminhar o currículo para o e-mail patideolimpia.gmail.com. Já em Regente Feijó tem vagas para carpinteiro, estoquista, mecânico soldador e motorista. Para mais informações é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. E existem ainda outras vagas disponíveis em nosso portal, representante comercial e vendedor em Altair, pintor e atendente em Andradina e vendedor em Anhumas. Então é só acessar sbtinterior.com.br barra empregos.